Pará de se enganar Pará de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro teu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana Vem com a manhã Vai Olha, pega GG, vamos sempre no horário Genévinha Nove tela, colinha cruzada, tá comigo Vai Luquinhas praga apareceu, graças a Deus Pará de se enganar Pará de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade do meu beijo Tá com saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta pro teu nego E aí Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana Errou Errou Alho de fim E aí 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 Vai lá que o porra pra ser bom tem que ser interior Tava chamada e a boeira levantou A vida é tudo doida, tudo querendo usar Eu tô lendo o jonas imenso e tô botando o patório Ero, 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 povo gosta do vestido Ero, ero, povo gosta do piseiro Cadê o piseiro da galera de Natal? Aqui, eu tô filmando vocês Todo mundo, todo mundo, todo mundo, tigis Ero, 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 povo gosta do piseiro Música Mas eu tô lendo o piseiro Ero, 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 povo gosta do piseiro Fora, ero, ero Rota, cê, porque tem que ser interior Olha o carro bom de dança aqui, ó As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paletão pra canina, botando o botão O pior rapó pra ser bom, tem que ser interior A bota vai chamando As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paletão pra canina, botando o botão E eu, 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 o povo gosta do piseiro O povo gosta do piseiro Eu, 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 o povo gosta do piseiro É sua cara, gente Olha, respeita de maneiro E eu, 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 o povo gosta do piseiro Eu, 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 o povo gosta do piseiro Eu, 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 o povo gosta do piseiro Olha o solinho Olha o Johnny Brown Rapaz, esse mago vai dançar, viu menino Eita, mago, pra dançar Olha o padrão de elegância da mulher do RN, rapaz Olha o padrão de elegância da mulher do RN, rapaz Olha o meu parceiro, canina, mora Eita, papai Olha o padrão de elegância da mulher do RN, rapaz E quando eu vi, me descomprei Eu sabe como é Morena do cabelo carfiado Olha os verdinhos, velho da cor A minha ser, mesmo sendo quebrava Mora em moção, com visão a beira-mar Descebo de mulher E a independente sabe muito bem o que quer Para que ela me aceita, mesmo sendo quebrava Mora em moção, com visão a beira-mar Descebo de mulher E a independente sabe muito bem o que quer Beijo 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 Olha o padrão de elegância da mulher do RN, rapaz Me diz o bem, sabe como é Morena do cabelo carfiado Olha o padrão de elegância da mulher do RN, rapaz Você sabe como é Morena do cabelo carfiado Olha os verdinhos, velho da cor Exerbo A minha ser, mesmo sendo quebrava Mora em moção, com visão a beira-mar Descebo de mulher E a independente sabe muito bem o que quer Para que ela me aceita, mesmo sendo quebrava Mais immigration da mulher do RN, rapaz Muito bem o que quer Hoje mais Obrigado, Beto Cadê a Tila? Quem tá de férias? Quem tá de biquíni? Tira o pato Dá nada não Esse tempo é quase Que macho? Caribe Caribe Olha essa guia novo Hit que a galera vai tocar Preparar JBL Preparar o celular Vai ser diferente Vai ser explosão Só quem tá com o comandante Por favor, levante a mão Daniel Paiaca tá aí, ó Daniel Olha aí, Daniel Ao vivo Quem tá feliz aí? Eu quero ver Todo mundo Vamos acabar a casa do Israel Tira o pé do tio Fala o nome dele Fala o nome dele Show de avião Show de avião Olha essa guia novo hit que a galera vai tocar Preparar JBL Preparar o celular Vai ser diferente Vai Por favor, levante a mão É do FBS 2019 Galera, galera Sim, galera é essa, meu irmão Eu quero ver Todo mundo Quem vai até amanhã o dia Tira, tira, tira Tira, tira Não pare não, te agarrar o braço e o tiro pra menino Eu tô rindo, mas é desespero Tô mais perdido que cego em tiroteio Rodando a cidade, com medo de voltar pra casa Olha que fácil, no passageiro umas garrafas E a saudade Tô enrolando na rua, bebendo uma por uma Madrugada com o vidro fechado, chorando com tudo que toca no rádio Parei no sinaleiro, pra esperar o sinal vermelho Três batidas no meu vidro Quando vier o bandido, falou perdeu Eu disse, perde mesmo Mas foi o grande amor da minha vida Três batidas no meu vidro Quando vier o bandido, falou perdeu Eu disse, perde mesmo Mas foi o grande amor da minha vida Só levo o carro e deixo as bebidas Tô enrolando na rua, bebendo uma por uma Madrugada com o vidro fechado, chorando com tudo que toca no rádio Parei no sinaleiro, pra esperar o sinal vermelho Três batidas no meu vidro Três batidas no meu vidro Quando vier o bandido, falou perdeu Eu disse, perde mesmo Mas foi o grande amor da minha vida Só levo o carro e deixo as bebidas Alô Carneiro Neto Cala a boca, coração Você tá falando demais Ficar correndo atrás de ex É igual andar pra trás Sucesso, Gustavo Bioto E o comandante Romana Sorte Bip Meu amigo Doutor Foi meu manda Um nome diferente Chegou Fico Sorrindo Malu Alimentos Vinha Cruzada Diz E vai Esquece o orgulho E vai Se arromba Manda um áudio E sai E vai atrás Do seu amor Antes que apareça Outro amor gostoso Por aí Antes que apareça Um beijo novo Pra se distrair Nadando contra o sentimento Vai acabar beijando o vento Riqui Cala a boca, coração Você tá falando demais Correndo atrás de ex É igual andar pra trás Cala a boca, coração Você tá falando demais Se arquece o sol Correndo atrás de ex É igual andar pra trás Luquinha Braga Apareceu Sai o CD Só brincando com o CD Esse espaço maravilhoso E vai E vai Esquece o orgulho E vai Se arromba Nadando contra o sentimento Vai acabar beijando o vento E cala a boca, coração Você tá... Aê! Fica correndo atrás de ex É igual andar pra trás Cala a boca, coração Você tá falando demais Fica correndo atrás de ex É igual andar pra trás Cala a boca, coração Você tá falando demais Fica correndo atrás de ex Você não perdeu Você se livrou Cala a boca, coração Você tá falando demais Fica correndo atrás de ex É igual andar pra trás Fica correndo atrás de ex Caiola é o trocou WS na voz Na voz, na voz MC do Black Mais um do nosso É perto do Arolobo Aredondas Prima Se talvez não te quis Tem quem queira Quando foi que te perdeu A ser de bobeira Então dá um tempo De compromisso E fico tirado E dá de solteira Comigo, moçada Eu quero me beber Na relação Mas não vale a pena Dar bora pra vacilão Mostra pra ele Que hoje tu tá bem demais E se ele duvidar Do que tu é capaz Então você chuta o balde Nós mete o louco Se é diário, baile Caiola é o troco Vai ficar comigo Só por um momento É proibido Só vou ver Que sentimento Então vai E desce, 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 desce Com tesão Senta, senta, senta Vai com a banda E na vinha Sem essa de ficar Divertida Troca uma pouca Puta aí Vem curtir a vida Então vai E desce, 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 desce Com tesão Senta, senta, senta Vai com a banda E na vinha Sem essa de ficar Divertida Troca uma pouca Puta aí Vem curtir a vida E se teu ex não te quis Tem quem queira E como foi que te perdoa Se de bobeira Que tal dar um tempo De compromisso Vem curtir a vida De solteira Com mim Ou você não Eu quero me meter Na relação E mais não vale a pena Dar morão pra vacilão Mas tá pra ele Que hoje tudo tá bem demais E se ele duvidar Do que tu é capaz Então você chuta um balde Nós mete o louco Se te há de bailar Na ioba é um troco Tu vai ficar comigo Só por um momento É proibido É proibido Se envolver com sentimento Então vai Desce, 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 desce com tesão E senta, senta, senta Vai com a banda E na vinha E sem essa de ficar Divertida Troca o amor, putaria E vem curtir a vida Então vai E desce, 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 desce com tesão Senta, senta, senta Vai com a banda E na vinha Sem essa de ficar Divertida Troca o amor, putaria E vem E vem curtir o paredão Olha só Manil Mortos Renan de Marjora Esportes A número um em apostas online Meu patrão Jorge Pedro Blog Alô, Depit Louro de CDs Alô, tudo CD, filhote Quem gosta de vaquejar Ela vai gritar Alô, Depit 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 Ela é lindade Mais Sua beleza Sassu É rainha do vaqueiro Igual a você não tem Vou me apresentar pra ela Vou chamá-la de meu pé Eu pego nas vaquejadas Porque ela tá bem, tá bem Foi o bom que Deus me deu E tá pra você, meu bem E me convidou também Eu sou vaqueiro Eu sou vaqueiro também Oh, vai, vai Oh, vai, vai Oh, vai Oh, vai Que mulher maravilhosa Ela quer me dar demais Quero demais Alô, Lari Marissa, Exército, Jonas Eu tô na rainha do vaqueiro E você não tem Eu sou vaqueiro também Oh, vai E porque ela tá também Foi o dom que Deus me deu Montou um cavalo Me convidou também Rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também Vai, vai Chama Estigado de Natal, tamo junto Amanhecendo o dia, amanhecendo o dia Eu tô rindo, mas é desespero Tô mais perdido que cego em tiroteio Rodando a cidade Com medo de voltar pra casa Olha que fácil No passageiro umas garrafas E a saudade Tô enrolando na rua Bebendo uma por uma Madrugada com vidro fechado Chorando com tudo que toca no rádio Parei no sinaleiro Parei no sinaleiro Pra esperar o sinal vermelho Três batidão Três batidas no meu vidro Quando vieram o bandido Falou, perdeu, eu disse Perde mesmo Mas foi o grande amor da minha vida Três batidas no meu vidro Quando vieram o bandido Falou, perdeu, eu disse Perde mesmo Mas foi o grande amor da minha vida Só levo o carro e deixo as bebidas Alô, é costume, não é só ler asco? Alô, Yuri do parede Tô enrolando na rua Bebendo uma por uma Madrugada com vidro fechado Chorando com tudo que toca no rádio Parei no sinaleiro Pra esperar o sinal vermelho Três batidas no meu vidro Quando vieram o bandido Falou, perdeu, eu disse Perde mesmo Mas foi o grande amor da minha vida Três batidas no meu vidro Quando vieram o bandido Falou, perdeu, eu disse Perde mesmo Mas foi o grande amor da minha vida Só levo o carro e deixo as bebidas Alô, Carneiro Neto! Ei, Carneiro Neto! Você gosta do mal feito Mesmo com ela do lado Sua notição melhora quando eu apareço Sua cara não disfarça Eu sou a peça que faltava pra formar Seu trio perfeito E você, o inocente aí Beijando a boca que não dispensa meu beijo Que é errado, mas dá vontade de rir A mão que ele segurou O tempo puxava meu cabelo E treino é treino, jogo é jogo Ele é fumaça e eu sou fogo Ele é principal, ele é do Google Ele é do papai e mamãe e eu do vamos ver Ele é do papai e mamãe e eu do vamos ver Bola no Sérgio Você gosta do mal feito Mesmo com ele do lado Sua noite só melhora quando eu apareço Sua cara não disfarça Eu sou a peça que faltava pra formar Seu trio perfeito Eu sou o inocente aí Beijando a boca que não dispensa meu beijo Que é errado, mas dá vontade de rir A mão que ele segurou O tempo puxava o meu cabelo E treino é treino, jogo é jogo Ele é fumaça e eu sou fogo Ele é principal, ele é do Google Ele é do papai e mamãe e eu do vamos ver Treino é treino, jogo é jogo Ele é do papai e mamãe e eu do vamos ver Treino é treino, jogo é jogo Ele é fumaça e eu sou fogo Ele é do papai e mamãe e eu do vamos ver Treino é treino, jogo é jogo Ele é fumaça e eu sou fogo Ele é do Google Ele é do papai e mamãe e eu do vamos ver Olha eu que bebaço, lagado, jogado, pedido no canto da rua Amanhã vou fazer tudo isso de novo e eu sei a culpa Isso é sua pra me aguentar Nenhum dono do bar, no 24 horas eu vou acampar Eu sei que jurei, prometi não voltar mais com ela E o coração teimoso não quer escutar Promessa de bebê, você sabe que não vale nada É só chamar que eu volto Eu não tenho vergonha na cara, coração é bobo assumido E de tanto beber com você, ele acaba falido Eu vim de quatro horas só ficando rico É só chamar que eu volto Eu não tenho vergonha na cara, coração é bobo assumido E de tanto beber com você, ele acaba falido Eu vim de quatro horas só ficando rico Olha eu que bebaço, lagado, jogado, pedido no canto da rua Amanhã vou fazer tudo isso de novo e eu sei a culpa Isso é sua pra me aguentar Nenhum dono do bar, no 24 horas eu vou acampar Eu sei que jurei, prometi não voltar mais com ela E o coração teimoso não quer escutar Promessa de bebê, você sabe que não vale nada É só chamar que eu volto Eu não tenho vergonha na cara, coração é bobo assumido E de tanto beber com você, ele acaba falido Eu vim de quatro horas só ficando rico É só chamar que eu volto Eu não tenho vergonha na cara, coração é bobo assumido E de tanto beber com você, ele acaba falido Eu vim de quatro horas só ficando rico É só chamar que eu volto Eu não tenho vergonha na cara, coração é bobo assumido E de tanto beber com você, ele acaba falido Eu vim de quatro horas só ficando rico É só chamar que eu volto Eu não tenho vergonha na cara, coração é bobo assumido E de tanto beber com você, ele acaba falido Eu vim de quatro horas só ficando rico É só chamar que eu volto Eu não tenho vergonha na cara, coração é bobo assumido Eu não tenho vergonha na cara, coração é bobo Herrman Então vou resumir Eu vou seguindo minha vida daqui Lá na frente cê volta pra mim Avisa aí a quem tá do seu lado Que é só emprestado Que esse lugar sempre me pertenceu Seu Julieta e você é o meu, o meu E nem o tempo afasta a gente de jeito nenhum Porque até ele sabe que amor de verdade só existe um E o amor da sua vida sou eu A tal da Rayone Martins E o chancê deles, o moral de Rui Bahia Mesmo que nunca deu certo entre a gente Que você se case com alguém diferente Será pra sempre O meu amor de outras vidas Ah, então vou resumir Eu vou seguindo minha vida daqui Lá na frente cê volta pra mim Avisa aí a quem tá do seu lado Que é só emprestado Que esse lugar sempre me pertenceu Seu Julieta e você é o meu, o meu E nem o tempo afasta a gente de jeito nenhum Porque até ele sabe que amor de verdade só existe um Porque até ele sabe que amor de verdade só existe um E o amor da sua vida sou eu Você sempre me pertenceu A mulher da sua vida sou eu Você sempre me pertenceu Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima O Sérgio tá na hora, papai Ah, se atreve Censa de ficar com o coração vazio Vou começar a encher ele de cachaça Pra esquecer essa dor desse amor que não passa Eu vou tomando porra até ficar curado O meu antibiótico aceito ser cruel Basta é receber a vontade de você Mostra que eu também tô vivendo sem você do lado Se você me viu bebendo Você me viu feliz É porque quando eu tô bebendo A cachaça tá entrando e cê tá saindo de mim Se você me viu bebendo Você me viu feliz Você me viu feliz Porque quando eu tô bebendo A cachaça tá entrando e cê tá saindo de mim Se você me viu bebendo Você me viu feliz É porque quando eu tô bebendo É porque quando eu tô bebendo A cachaça tá entrando e cê tá saindo de mim Toma a cachaça e esquece essa danada A cachaça tá entrando e cê tá saindo de mim Olha nós aqui Outra vez Cê finge que chorou Eu finge que liguei E a gente só termina E a gente só termina porque adora voltar Pro início Primeiro passo cê vai xingar Segundo vai ligar pras suas amigas lá E a gente fica assim nesse mesmo ciclo É vício Largar Largar Bebê Voltar Três vícios Que eu nunca vou deixar Se tá bom Nós dá um jeito de estragar A pinga é aliança E o boteco é o altar Largar Bebê Voltar Três vícios Que eu nunca vou deixar Se tá bom Nós dá um jeito de estragar A pinga é aliança E o boteco é o altar Olha nós aqui Outra vez Cê finge que chorou Eu finge que liguei E a gente só termina Porque adora voltar Pro início Primeiro passo cê vai xingar Segundo vai ligar pras suas amigas lá E a gente fica assim nesse mesmo ciclo É vício Largar Bebê Voltar Três vícios Que eu nunca vou deixar Se tá bom Nós dá um jeito de estragar A pinga é aliança E o boteco é o altar Pagar Bebê Voltar Três vícios Que eu nunca vou deixar Se tá bom Nós dá um jeito de estragar A pinga é aliança E o boteco é o altar Vamos lá Ei! E eu te conheci Depois que a gente largou Será onde é que arrumou Tudo esse ódio de mim E agora eu tô aqui No boteco dela Abrindo cerveja com dente Tentando te passar pra frente Quem dera Porque você não me bloqueou Pra eu parar de chorar Em cima da tela Eu vou trocar meu celular No boteco é tijolão Que só manda mensagem E faz ligação se eu ver Mais um vídeo seu Sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida Vai tá por um tris Me mata não Essa internet Virou arma na sua mão Eu vou trocar meu celular No boteco é tijolão Que só manda mensagem E faz ligação se eu ver Mais um vídeo seu Sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida Vai tá por um tris Me mata não Essa internet Virou arma na sua mão E agora eu tô aqui No boteco dela Abrindo cerveja com dente Tentando te passar pra frente Quem dera Porque você não me bloqueou Pra eu parar de chorar Em cima da tela Eu vou trocar meu celular No boteco é tijolão Que só manda mensagem E faz ligação se eu ver Mais um vídeo seu Sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida Vai tá por um tris Me mata não Essa internet Virou arma na sua mão Eu vou trocar meu celular No boteco é tijolão Que só manda mensagem E faz ligação se eu ver Mais um vídeo seu Sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida Vai tá por um tris Me mata não Essa internet Virou arma na sua mão Me mata não Essa internet Virou arma na sua mão Alô, arroba Se eu te marcar Cê beija a minha boca Que mata em mim Essa volta de louca E se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar Alô, Wellington gordinho Sucesso Chama na pressão Boteco das amigas Vem Quem dera se você soubesse Que eu te quero E já tem o tempo Que eu vivo assim Todo dia listalqueando Até minhas amigas Já estão shippando E você não percebe Que as nossas iniciais Vão virar hashtag E alô, arroba Se eu te marcar Cê beija a minha boca E mata em mim Essa volta de louca E se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar E alô, arroba Se eu te marcar Cê beija a minha boca E mata em mim Essa volta de louca E se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar Vem arrochando assim E chama na pressão Alô, arroba Vou te marcar aqui, viu? Arroba o boteco das amigas É o que liga No mp3.net E eu te quero E já tem o tempo Que eu vivo assim Todo dia listalqueando Até minhas amigas Já estão shippando E você não percebe As nossas iniciais Vão virar hashtag Alô, arroba Se eu te marcar Cê beija a minha boca E mata em mim Essa volta de louca E se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar E alô, arroba Se eu te marcar Cê beija a minha boca E mata em mim Essa volta de louca E se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar Você não pode negar Arroba o boteco das amigas Amor pelo boteco Boteco das amigas Amor pelo boteco My life Sou mais boteco Bonitos pelo boteco Tamo junto Só pra geral Ficar sabendo Eu não tô aqui Eu tô dormindo Cachorro na coleira Também pode passear Eu tô curtindo Só que as menina Nesse cerveja Tô cheio de bolseria Pode fazer vídeo Tira a selfie Já imagina a família Bebe com nós Dança com nós Só não marca nós Só não marca nós Chuto com nós De tudo pode Só não pode marcar Senão a mulher descobre Bebe com nós Dança com nós Só não marca nós Só não marca nós Chuto com nós De tudo pode Só não marca Senão a mulher descobre Marca não Pode não Só pra geral Ficar sabendo Eu não tô aqui Eu tô dormindo Cachorro na coleira Também pode passear Eu tô curtindo Eu tô curtindo E só que as menina Nesse cerveja Tô cheio de bolseria Pode fazer vídeo Tira a selfie Se a imagem Não copia Bebe com nós Dança com nós Só não marca nós Só não marca nós Junto com nós De tudo pode Só não pode marcar Se não a mulher descobre Só não pode marcar Se não a mulher descobre Só Aí é porretada Restaque é mais comum que um cafezinho com pão Ela não passa não Não aceita Não aceita suas migalhas Seu amor foi fogo de palha Sua falsa Doeu 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 O Doeu 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 Depois que o nosso amor Morreu Pra mexer se apaixonar Doeu Doeu lasers doeu 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 Legenda Adriana Zanotto